Olá pessoal, diário de uma jornalista marcial, gente, perdi até a hora, voltando do Aikido, perdi a hora, nem vai dar pra comprar pizza, perdi a hora, fui, hoje fiz a aula, hoje a aula foi mais comprida, imagina, 11 horas nem dá, nem vai dar pra comprar pizza hoje, perdi a hora, porque hoje a aula foi mais comprida, hoje foi a aula de Jô, foi muito legal, muito boa, nossa, mas perdi a hora de voltar, fizemos uma aula grande, incumprida, uma aula de Jô, fazia muitos anos que eu não treinava Jô, foi uma aula ótima, muito boa, não estou sentindo dor no quadril, fiquei preocupada, achei que fosse sentir dor no quadril, não estou, estou bem, e depois fizemos a aula de técnicas, foi muito bom, fizemos técnicas de Suari Waza, fazia muitos anos que eu não fazia técnicas de Suari Waza, fizemos o Ireni, Ikyo, Kotegaeshi, fizemos técnicas de Jô, foi muito bom, não sei nem o que falar, aí depois eu fiquei batendo papo com o pessoal, cheguei, são 11 horas agora, não vai dar nem pra comprar pizza, não dá, vou ter que ir pra casa agora, estou indo pra minha casa, perdi a hora, perdi a hora, todo mundo deve estar muito preocupado comigo, né, porque eu falei que eu vou estar às 10, bom, é o Ikydo, estou muito bem, estou me sentindo super bem, gente, estou muito bem, vou seguir com esse pessoal mesmo, e é muito legal, dá pra fazer aula, não é caro, dá pra fazer bastante, várias aulas por semana, né, não é que nem nos outros dois de hoje, o Ikydo, que é uma exploração, não, lá eles não exploram, o pessoal é muito legal, aí não sei nem o que dizer, eu estou me sentindo muito bem, muito bem, é um presente você treinar com pessoas assim, sabe, que você pode ser você mesma, você pode ser sincera, você não tem que ficar, né, fingindo, eu nunca fingi, né, mas assim, é muito bom, é muito bom você estar num ambiente assim, que você gosta das pessoas, que você se sente bem, um ambiente que você se diverte, dá risada, é, eu não sei nem explicar, é um presente, né, graças a Deus, uma boa hora, hoje não dá pra eu comprar pizza, pra eu levar pra minha família, família, porque, esse é um compromisso que eu criei, né, toda vez que eu saio, eu trago pizza pra minha família na volta, hoje não dá, tá muito tarde, pra eu fazer isso, conversei sobre meu pai também, com eles, porque são, o sensei é meu amigo, treinou comigo muitos anos, né, no dojo, ele é meu amigo, então eu contei das coisas que aconteceram com meu pai, né, da situação e tal, não, não, mas eu, ele treinou comigo no outro dojo, né, que eu tive problemas, eu tive problemas em vários dojos de Aikido, vários dojos de Aikido, mas, sinceramente, é, depois das coisas, problemas que eu tive no Aikido, eu passei por muitas coisas, e o Aikido, sinceramente, não é uma coisa mais complicada pra mim, né, é, a situação que eu tive com meu pai é muito mais grave, né, é muito mais séria pra mim, né, eu acho o seguinte, eu disse não, né, pra todas as coisas que aconteceram comigo no Aikido, né, as propostas indecorosas e decentes, né, eu tive propostas de opressão, né, no Aikido, né, os machismos que eu fui encontrando, né, no Aikido e tal, e, 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 e tal, o que eu fui contando aqui, né, no canal, as situações que eu fui vivendo, né, nas artes marciais e tal, né, as propostas, as situações desagradáveis que eu fui vivendo, eu fui dizendo não, 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 né, então, assim, eu não considero que eu tenha sofrido violência e tal, não, eu tive, como várias mulheres que acontecem em ambientes machistas, né, tanto de artes marciais como em qualquer outro ambiente, né, você passa por situações em que o opressor, né, que é o homem, o machista, ele vai tentar te submeter, e aí a mulher diz não ou sim, eu disse não, eu disse não, não aceitei a submissão, né, e aí tinha que sair fora, eu tive uma reação, né, de uma pessoa com personalidade forte e com uma autoestima boa, né, então, assim, eu não considero que eu fui e sofri nenhum tipo de violência, né, então, então eu acho que eu tive uma reação, né, e aí o homem que é opressor e machista, ele, óbvio, ele sempre vai tentar submeter a mulher, né, eles tentaram fazer isso e não conseguiram, isso, eu só disse não pra eles, né, não me neguei a aceitar a submissão deles, e aí eles foram me tirando dos dojos, é só isso, porque eu sempre fui rebelde e nunca aceitei nenhum tipo de dominação de homem e nem de opressão, e aí eu tive minhas reações, mas assim, é assim a vida, né, gente, agora eu encontrei um dojo, existem mil dojos, existem vários lugares onde você pode praticar artes marciais, você não precisa, né, se submeter a coisa nenhuma, né, você pode fazer o que eu fiz, né, mas quando não tá legal, você diz não, só isso, foi isso que aconteceu, né, foram experiências que, inclusive, me fizeram crescer, só isso, bom, é isso, gente, vou pra casa, porque tá muito tarde, eu perdi totalmente a hora, mas tô muito calma, muito, muito tranquila, foi muito bom, tô me sentindo super bem, vou dormir melhor. Tchau, tchau, tchau.